Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como É Que É. Hoje nós vamos falar sobre o INSS, se o pente fino do INSS vai portar aposentadorias. A gente vai tratar sobre esse assunto aqui no programa. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui do meu lado da Cristiane Gersina. Cris, seja bem-vinda. Como é que é? Obrigada, Pri. Obrigada. Vamos bater um papo aqui sobre o INSS, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto que a gente está debatendo e trazendo matérias na Folha sobre isso. Quem estiver nos assistindo e também tiver dúvidas sobre esse tema, pode mandar ali nos comentários, nas redes sociais, que a gente passa também para a Cris. Cris, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é esse pente fino do INSS e por que ele está sendo feito nesse momento. Tá. Bom, obrigada por me chamar para falar sobre esse pente fino, para falar sobre o INSS, que é o meu tema realmente preferido, porque a minha especialização é essa. Então, o pente fino nada mais é que uma revisão, uma revisão prevista em lei, tá? A legislação prevê esse tipo de revisão e o governo, esse governo atual, mas outros governos também fazem essa revisão de tempos em tempos. É uma pergunta que se faz por questões de economia e hoje o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou um pouquinho, fez uma defesa desse pente fino também, né? Porque a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pagar o benefício para quem de fato necessita deste benefício, seja ele os benefícios previdenciários do INSS, seja os assistenciais, como é o caso do BPC, ou mesmo um Bolsa Família. Então, é muito importante que passe essa revisão de tempos em tempos para que o governo direcione muito bem os seus recursos. A estimativa do que se precisa economizar, não apenas com questão de benefícios que estão sendo pagos de forma indevida, está em torno de R$ 25 bilhões neste ano. Então, tem outras coisas que o governo está mexendo, mas é necessário fazer esse pente fino, tá? Sim. E, Cris, quem que fica fora desse pente fino do INSS? Então, isso é bem bacana a gente falar, porque acho que a pergunta aqui principal é o INSS vai cortar aposentadorias? É aquilo que a gente até conversou nos bastidores. Neste primeiro momento, não. Mas, outros benefícios, que são o BPC, né? Vamos falar de quem entra. Sim, o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Isso, esse está sendo chamado, esse é o principal foco da revisão, é o auxílio-doença. E aí, quem fica fora? Fica fora os benefícios chamados de programáveis, pelo INSS, que são as aposentadorias básicas. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse benefício fica fora, não está sendo convocado, e não tem ainda aí uma previsão de que seriam convocados. Quem recebe pensão por morte também, então fique tranquilo, porque não está sendo convocado, esse benefício está fora. E pessoas que recebem benefícios por incapacidade, mesmo o auxílio-doença, e que atendem a certas regrinhas, né? É assim, se você tiver, a partir de 55 anos, e já receber esse benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença, pode ser o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, mas aqui a gente está falando de auxílio-doença, a partir de 55 anos, tiver 15 anos de benefício, não é chamado. Segurados a partir de 60 anos, também estão protegidos pelo Estatuto do Idoso, e no caso de quem tem um benefício por incapacidade permanente, por conta de HIV, também não é chamado, né? Cris, você já respondeu aqui com o INSS, não vai cortar aposentadorias, mas vamos reforçar aqui para quem está assistindo, porque tem esse receio, né? Vai cortar, não vai. Então, vamos lá, gente, é o seguinte, acho que até brinquei, né? Já recebi vários comentários aí calorosos, entre aspas, de pessoas dizendo que foi um título um pouco chamativo, e não, essa é a principal dúvida que eu tenho recebido. Olha, a minha aposentadoria vai ser cortada, né? Por quê? Porque tem muitas informações circulando aí de forma meio torta, e muitas fake news também. Ah, eu recebo duas aposentadorias, uma delas seria cortada, é assim a regra? Não, 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 não. Não tem aposentadoria sendo cortada. Simplesmente, o benefício de prestação continuada, o BPC. Por quê? Ele é um benefício assistencial, que tem regras aí da assistência social para receber, e que a gente tem alguns problemas no cadastro. As pessoas não estão, ou não estão cadastradas no cadastro único, CAD único, ou elas estão com esse cadastro desatualizado há um bom tempo, inclusive até já adianta, é um tempo maior do que prevê a lei, né? O governo está convocando quem não atualiza há mais de quatro anos, mas a lei diz que se você não atualiza há mais de dois anos, o governo já pode te chamar. Sim. E Cris, vamos falar aqui qual que é a diferença entre o BPC, a gente está falando bastante, siga, repetir, né? Que é o benefício de prestação continuada. Qual que é a diferença desse benefício para a aposentadoria? Então, o BPC, ele é pago a pessoas que são consideradas carentes, de família carente, né? De baixa renda, que tem um limite por pessoa da família, um limite de renda por pessoa da família, é uma renda per capita. Então, é de um quarto do salário mínimo, que hoje dá 353, e daí você, se você tiver por pessoa da família um valor de, menos de 353, você tem direito de receber, tá? Então, essa é a principal característica, você ter essa característica da renda. Daí a gente tem mais duas características. Ele é pago por idade, então, se a pessoa tiver baixa renda, e a partir de 65 anos, e se a pessoa tiver baixa renda, e de qualquer idade, que seja uma pessoa portadora de deficiência, tá? E aí a principal diferença é que você não precisa pagar o INSS para você receber o BPC. Embora ele seja um benefício pago pelo INSS, pela Previdência Social, ele é um benefício da assistência social. Ele está ligado a dois ministérios, a Previdência Social, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Mas, sai da renda da Previdência. E aí, a aposentadoria, quem recebe? Por que é diferente? Ah, eu tenho 65, a idade para receber uma aposentadoria hoje, por idade, para o homem, é 65 anos, para a mulher, 62 anos. E aí, eu posso me aposentar? Sim, mas eu tenho que ter pagado o INSS. Eu tenho que ter tido uma renda, um trabalho, e pagado o INSS, seja por carteira assinada, ou como autônomo. Então, essa é a principal diferença. Não tem como falar, ah, eu recebo uma aposentadoria, o governo não pode tirar de mim, que é isso que eles falam. Se você recebe uma aposentadoria do INSS, porque você contribuiu, sim, é um benefício que não vai ser tirado. Agora, um BPC, se você mudou a sua condição de renda, ou de deficiência, aí pode ser tirado. A condição de idade, as pessoas não vão mudar. Sim, sim. Queria reforçar, para quem está nos assistindo, tiver dúvidas sobre o tema, pode mandar ali nos comentários das redes sociais, que a gente passa aqui para a Cris, para a gente esclarecer tudo sobre o assunto, né, Cris? Cris, quem está sendo convocado e como que vai ser essa convocação? Bom, então... Para esse pente fino, né? A convocação, ela começou em julho, começou no final de julho. Primeiro foi o pessoal do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, né? Então, o pessoal do auxílio-doença, que não tinha passado por perícia há mais de seis meses, como determina a lei, quando ele ligava para agendar uma, para dizer, olha, eu estou doente, recebi o benefício por tanto tempo, eu preciso continuar com esse benefício porque eu estou doente, ou ele ia no sistema, lá no meu INSS pedir, não conseguia mais receber a renda de forma automática. Então, ele tinha que marcar uma perícia, já é uma convocação para essa revisão, perícia médica. Por quê? O que que acontecia? Foi implantado nesse governo, no governo anterior também, já tinha começado esse sistema, que a gente fala de auxílio sem perícia, mas não é bem assim. Você recebe o auxílio sem você ir numa perícia presencial, teoricamente numa perícia indireta. Como? Você colocando o seu atestado médico com a incapacidade, um atestado válido, com o CRM de um médico, né, formado aí, e aí você está doente e recebe esse benefício. Por quê? Porque quebrou um braço, por exemplo. Você tem ali nas regras, tanto da Previdência quanto da Medicina, você tem um período básico, conforme a sua fratura, você vai ficar afastado. Então, o médico já dava, você colocava no sistema, o INSS fazia lá, passava uma inteligência artificial, um robozinho, escaneava e falava, ah, está tudo certo, sim, estou te pagando benefício. Não precisava ir para a agência. Aí você não se curou, no período que o médico achou que você se curaria. Então você precisava pedir a renovação, essa renovação estava sendo automática, você ia lá e pedia. E agora não mais. Então, primeiramente, essas pessoas começaram a ser convocadas, se eu não me engano, em 26 de julho já, tá? Certo. E aí no finalzinho de julho, já começo de agosto, eles tinham anunciado o primeiro de agosto, mas já começaram antes, veio a notícia de que 1 milhão e 254 mil pessoas do BPC estariam sendo convocadas. Então são 880 mil que são pessoas que não atualizam o seu cadastro. Há mais de 4 anos. Certo. E 440 mil pessoas, veja só, meio milhão de brasileiros que nunca se cadastraram no Cade Único. Porque lá atrás, quando começou-se a pagar, a fazer o Cade Único, especialmente para pagar Bolsa Família, lá nos idos dos anos 2000, não necessitava, era diferente. E agora não. Desde 2016, a lei diz, todo mundo tem que estar no Cade Único, porque o governo precisa controlar. A questão é que assim, essa convocação, que o governo faz, é para você, no caso do BPC, você vai num centro de referência de assistência social do seu município. E como é essa convocação? A pergunta que todo mundo quer saber. A convocação, ela é quando você vai receber o benefício na rede bancária, ela vem ali no seu extrato, ela é pelo meu INSS, que é lá o sistema de você fazer o pedido, e é um sistema que todos nós podemos ter uma senha e acompanhar como é que está sendo o pagamento que a nossa empresa faz, ou que a gente faz à parte. Então, todo mundo tem esse direito de acompanhar, e teoricamente todo mundo tem acesso ao meu INSS. Então, você vai lá, vai estar sendo convocado, pode ser convocado. E também, por ligação do INSS por SMS. e isso é muito importante. Acho que aí é o ponto mais importante, porque tem um número, o INSS nos passou um número, pediu para a gente reforçar, é o 11-21-35-0135. Então, se vier uma ligação desse número ou vier um SMS, é do INSS. Outro número é golpe, tá, gente? Então, por favor, não clique, não responda. Conversei com o presidente do INSS, Alessandro Estefanuto, tem mais ou menos uma semana, duas semanas por telefone, ele pediu, falou, olha, vamos reforçar, porque tem um medo muito grande, né? O INSS precisa fazer o seu trabalho, mas ele tem um medo muito grande de que as pessoas sejam vítimas e pessoas muito vulneráveis, né? Sim. Aí, seja pela idade, seja pela deficiência, seja pela renda. Então, gente, tem dúvida? Olha, me ligou, vem o SMS, faz o seguinte, liga no 135. Aí, você tira essa dúvida porque você pode checar se você está na lista de convocação. Bom, e uma outra forma que aí precisa ficar ligado, mas de forma geral, a gente, né, os jornais e os grandes jornais e influenciadores e tudo mais, comunicadores, vão, acho que, amplificar é quando sai por edital. Então, se o governo tentou te localizar, mandar, importante também, vem por carta, pelos correios, o governo tentou te localizar, foi para um endereço errado, enfim, o que ele pode fazer? Um edital no diário oficial, se o seu nome estiver lá, você tem que se apresentar. E aí, é muito importante que a gente mantenha os nossos dados atualizados. Fica essa dica para todo mundo, vai lá no meu INSS e atualiza seu telefone, seu endereço, tá? E isso não só para quem pode ser convocado para uma revisão, mas para todos nós que contribuímos, né, trabalhamos, temos renda, produzimos e contribuímos para a Previdência Social, tá bom? Então, essas são as formas de convocação e a gente já falou aqui quem vai ser convocado, né? Sim, então é importante, né, ficar atento para essas formas de convocação, né, saber se você vai precisar fazer, né, esse cadastro ou não, é importante ficar atento e, reforçando, tem um número do INSS, se você receber uma mensagem, né, um SMS, uma ligação deste número do INSS, é a convocação, outro número, é, desconfia, é, desconfia. Cris, o beneficiário deve fazer, depois que ele recebe essa convocação, o que ele faz depois? Quais são os próximos passos? Recebeu a convocação, o que ele faz depois? Tá, então, quem é convocado para a perícia, porque, então, auxílio doença, vamos lá falar desse público que é em torno de 700 mil, né, o presidente do INSS fala em torno de 680 mil, 700 mil pessoas, 700 mil auxílios, já o ministro falou um pouquinho mais, 100 mil a mais, cerca de 800 mil, né, o ministro Carlos Luque, mas é em torno disso, esse quantitativo deve ser convocado, no momento que ele vai pedir uma renovação, né, ou no momento que não passou por perícia, por seis meses, olha, você vai precisar passar, então, ele vai ser convocado, né, então, o que que essa pessoa tem que fazer? Tem que agendar uma perícia, ele que agenda, e tem que comparecer nessa perícia, comparecer na perícia, comparecer com a documentação adequada, que é atestado médico, exames, receitas, laudos, e falar, olha, eu preciso desse benefício, eu tenho que receber, porque é muito ruim, né, você tá doente, você tem que ficar afastado, não trabalhar e não ter sua renta, nem do seu trabalho, nem da previdência, sendo que você contribui, então, é um direito, a pessoa precisa aprovar, tá, e aí o perito é quem vai dizer, se a pessoa deve continuar com o auxílio, ou se ele tem que voltar pro mercado de trabalho, né, foi o que o ministro Fernando Haddad falou hoje, a gente precisa colocar no mercado de trabalho quem deve estar no mercado de trabalho, e quem não, seja por questão de renda, idade, deficiência, ou mesmo, porque já tá apto a trabalhar, tem que voltar a trabalhar, e no caso do BPC, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, as prefeituras têm feito mutirões, São Paulo mesmo, a prefeitura de São Paulo tem feito mutirões nos bairros, eu acompanho, acompanho algumas organizações não governamentais que atendem essas pessoas mais carentes, e volta e meia tem a convocação pra você ir pro mutirão, pra você se cadastrar, pra você não perder sua renda, porque se você tá no cadastro único, você não perde simplesmente a sua renda de um BPC, por exemplo, mas tem o Bolsa Família, tem outros benefícios, os cirurgais, e aí o que você tem que fazer? Você precisa levar a documentação, em geral você vai, o responsável pela unidade familiar, ele leva a documentação de todo mundo, e ele leva tanto os documentos pessoais, quanto o comprovante de endereço e de renda, porque daí você tem que comprovar que você não tem a renda, ou você tem a renda abaixo, enfim, e aí nesse caso você tem um prazo, tá? Você tem que atender esse chamado em até 45 dias para os municípios que tenham até 50 mil habitantes, acima de 50 mil habitantes, você precisa ir em até 90 dias, fazer essa atualização ou mesmo seu registro no Cade Único, tá? E aí, o benefício segue pago normalmente, se não, podemos ter aí problemas, né? Sim, é isso que eu ia te perguntar, o que acontece aí quem não seguir as regras do BPC, a pessoa vai ficar sem receber o benefício, como é que vai funcionar? Sim, se você não atende ao chamado, e aí você tem um bloqueio imediato, ou quando você vai receber, o seu benefício está bloqueado, você não pode pegar, e geralmente você vai lá na Caixa Econômica Federal, né? e nossa, está bloqueado o meu BPC, por que será? Aí, talvez seja isso, você estava convocado, não atendeu no prazo, mas se você tem direito, o dinheiro é seu, a lei está aí, a lei te garante esse benefício, você vai receber, você fica com ele bloqueado, e ele, depois de um prazo, 30 dias, ele é suspenso, se ele for suspenso, daí não tem nem, você vai ter que, é um passo além para receber, né? Mas, você tendo o direito, você vai receber, inclusive, o que ficou para trás, né? Que a gente chama de atrasados, o ruim é o seguinte, o BPC, ele paga um salário mínimo, Hoje, em 1.412, então, você ficar sem um salário mínimo, dentro da sua casa, é bem complicado, então, é isso, se você precisa, se realmente você se enquadra, vá atrás. Agora, por que que está cortando, quem que não, que, olha, está recebendo, ele não deveria receber? Você pode ter mudado, o critério de renda familiar, porque se alguém, que, alguém da família, estava desempregada, arranjou um emprego, pode contar como uma renda, né? Então, você vai, é, sair desse critério de renda. Acontece, é, com pessoas, por exemplo, o idoso morava sozinho, aí passou a morar com o filho, né? Que acabou, não sei, você parou, ou você foi morar mesmo, e foi morar, o filho, a mulher, eu trouxe esse idoso, acontece que você vai ter, duas rendas, ou mais rendas, uma renda acima do valor, então, não vai mexer direito ao benefício. E aí, essa questão da renda, é uma coisa que gera muita dúvida, que é aquele negócio, duas aposentadorias, uma é cortada, não. Inclusive, a renda é de aposentadoria, e de pensão por morte, de até um salário mínimo, de um membro da família, ela nem entra na conta, do BPC, entendeu? Então, vamos supor, uma avó, um vô, que cria lá seus quatro netos, por uma fatalidade, um deles está aposentado, aí, essa pessoa recebe até um salário mínimo, o governo, INSS, Previdência, Assistência Social, descarta essa renda de até um salário mínimo, e ela conta só as outras rendas. Então, daí, você tinha lá, o senhor, o avô, com um salário mínimo, tira essa aposentadoria, a avó não recebe nada, ou recebe um bolsa família, com mais lá os quatro netos, já vai ter direito ao BPC, né? Agora, por outro lado, a família que recebe BPC, aí, ela vai pedir um bolsa de família, ela não consegue, porque, para você ter um bolsa de família, a renda é menor, por pessoa da família, Renda per capita é menor, e aí, o BPC, ele já, ele já é um valor maior. É, é uma regra, que, basicamente, funciona dessa forma, mas, dividindo ali, óbvio, se for uma família numerosa, tiver abaixo, você tem direito de receber os benefícios e auxílios, pagos não somente, pagos não somente pelo governo federal, como por governos estaduais e municipais também, né? Sim. Cris, produção está me avisando aqui, que tem muita gente perguntando, assim, como haverá pente fino se os servidores estão em greve? Isso está na sua apuração? Você sabe responder isso para a gente? eu estou acompanhando a greve dos servidores do INSS. Bom, primeira coisa é que a greve é de servidor administrativo, né? E aí, a gente precisa entender que servidor administrativo não é médico-perito, tá? Então, esse pessoal, ele faz a parte burocrática administrativa. Neste caso, a gente conta com, não são todos que estão parados, porque teve uma determinação judicial que o INSS, ele é um serviço essencial. Então, a justiça disse, olha, uma parte tem que trabalhar, então tem uma parte trabalhando. Pode demorar mais para ele marcar sua perícia, pode demorar mais para chegar essa convocação? Sim. E aí, é muito importante entender que toda convocação ela é válida a partir de quando você recebe, de quando você toma ciência. Então, todos esses frasos que eu estou falando, eles são de quando você toma ciência. Então, se não chegou, para você, né? não está contando o prazo, mas a gente tem um número de servidores trabalhando, a gente também tem a questão da inteligência artificial, a gente não pode esquecer, a gente tem muita coisa automática, tá? E aí, quando você ligar, eu preciso renovar o meu auxílio, ou você entra no meu INSS, ali já vai saber que você pediu, está há mais de seis meses sem fazer perícia, e vai ter que passar por perícia. Então, tem essa questão, todo o governo vem utilizando isso, né? E a Previdência Social, bastante. E a gente tem outra questão, o BPC, ele é pago, né? Ele é controlado, na realidade, por este cadastro único, que é do Centro de Referência de Assistência Social, é lá que você se cadastra. Então, você precisa se cadastrar nesses centros. E como é que está sendo feita essa distribuição, essa convocação, essa convocação automática por cruzamento de dados, que são dados cruzados pela Previdência, com a assistência social, com a raiva, que é a relação de informações sociais, de quem está trabalhando, com o Caged. Então, tem uma forma de fazer. Pode ser um pouquinho mais lento? Pode. Por isso que o governo fala, o que eu vou fazer neste ano? E a gente colocou aqui, mais ou menos, 2 milhões de benefícios, já identificados, que precisarão passar em algum momento, até dezembro, por este pente fino, tá? Sim. Cris, é comum o INSS fazer esse tipo de pente fino, ou isso está sendo feito para controlar as contas públicas. As duas coisas. Primeiro que é assim, é legal, né? É revisão prevista em lei. A cada 2 anos, você tem que revisar. Primeiro, benefícios por incapacidade, que são esses da perícia, a cada 2 anos para quem recebe aposentadoria, por invalidez, que é o benefício, por incapacidade permanente, e no auxílio doença, até mais curto, são 6 meses que eu falei. Então, o governo, ele tem esse direito, seja qual for. E esses pente finos vêm sendo feitos de forma, assim, consistente, desde o governo Temer, né? Então, o governo Temer, Bolsonaro, agora o novo governo Lula, terceiro mandato, fazendo esse pente fino. Neste caso, BPC também, a lei diz, olha, 2 anos sem você atualizar seu cadastro, eu posso te chamar. Uma lei de 2016. Ótimo. E outros benefícios, porque a gente não pode esquecer. Que é a dúvida. Minha aposentadoria vai ser cortada? Não. Agora, não. Mas, nenhuma aposentadoria, você tem o seu direito, agora, se estiver recebendo aí de forma errada, né? Porque, ou o servidor errou, ou acontece, né? Dessas quadrilhas de golpes, né? Aplicou um golpe contra a Previdência, aí pode cortar, gente. Pode revisar o INSS. Tem um prazo, ele tem até 10 anos para revisar esses benefícios que eu falei que são programáveis, né? Não estão entrando nesse pente fino, mas, periodicamente, é feito aí um pente fino interno no sistema que a gente nem fica sabendo, tá? Sim. E, Cris, esse pente fino acaba esse ano? Vai ter mais alguma coisa em 2016? O que a gente pode esperar? 2025. 2025. Bom, vamos lá. Esse pente fino, este ano, que o governo precisa fazer aí essa, digamos, organizar as contas públicas, né? Deixar tudo em ordem até o final do ano. Foi identificado que esses benefícios aí, esses caminhos mais problemáticos, eles vão ser organizados. BPC do idoso, da pessoa com deficiência. Auxílio-doença até o final de 2024. E os outros? Então, a gente tem um benefício aí que também é por incapacidade, que é incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, que a gente chama popularmente porque foi o nome há 30 anos, a gente conhece assim, eles podem sim ser convocados a partir de 2025, né? Então, já foram palavras do ministro que deixou claro para a gente, para a reportagem da Folha, que é isso. A partir do ano que vem, sim, e o presidente do INSS também. Está na lei, precisa fazer, né? Mas, gente, é assim, se você tem direito, se você realmente precisa, fica com a documentação em dia, deixa tudo em ordem e vai, leva, presta conta porque você precisa, você tem que receber seu direito. É chato, a gente fica chateado, né? A gente, se tiver que ser convocado e ir lá, é mais uma coisa, mais uma burocracia para resolver? Sim, a gente sabe, mas a ideia é essa, de pagar para quem precisa e para quem não precisa cortar. Pode acontecer erro, pode. Então, é bom também a gente deixar claro isso. Pode errar. O INSS, Previdência, Assistência Social, pode errar. Os documentos, o robô pode errar e você precisa da renta dizendo que não. Então, corre atrás. Leva a documentação para que você receba. O certo, acho que o presidente Lula também já falou isso, o certo é você pagar para quem recebe. Eu acho que ninguém aqui no Brasil, né? de qualquer classe social, entendeu? Desde os mais abastados aos menos abastados, gostaria que quem precisa fique sem e quem não precisa receba, né? Ninguém é contra pagamento de benefícios. Acho que não, preciso deixar muito claro que sempre falam isso, começar ajuste pelo pobre está errado, mas não é que vai cortar de quem necessita, é que a gente tem que identificar de fato quem está fora das regras legais. A gente achar, poxa, mas a lei é tão severa, a pessoa ali recebe um pouquinho a mais, né? De um quarto de salário mínimo, talvez ela devesse receber, a gente precisa mudar a lei, né? Não tem como, hoje a gente tem que ser o cumpra-se a lei, tá bom? Sim. Então é isso. Muito bem, Cris Gersina, muito obrigada Cris por ter vindo aqui e tirado essas dúvidas, importante a gente esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, né? sobre essas dúvidas aí, e ficar atento, né? Quem precisa fazer, recebeu a convocação, fique atento, cumpra o prazo para manter aí, né? O cadastro atualizado. Cris, muito obrigada. Obrigada, Pri, é muita coisa para falar, mas, gente, está tudo no site da Folha, sabe? www.folha.com.br mercado, e ali a gente tem o INSS, uma parte para INSS, uma parte para Previdência, todas as matérias estão hospedadas nessas duas partes do site, então procurem, sigam a gente nas redes, as informações vão estar todas corretas, então busca a informação no local onde o jornalismo profissional é feito. Muito bem. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, amanhã estaremos de volta, eu espero vocês, tchau, tchau. Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho